E durante a cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff mais uma vez ressaltou que o processo de impedimento em tramitação no Senado não tem base legal. A presidenta também lembrou o papel do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no processo de impedimento. Cunha, acusado de corrupção, foi afastado ontem do cargo e de seu mandato por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Supremo disse que o senhor Eduardo Cunha era uma pessoa que usava de práticas condenáveis. Uma das práticas mais condenáveis foi a chantagem explícita feita pelo senhor Eduardo Cunha com o governo, o meu governo. Quando? Quando ele entra com o processo de impeachment e não preciso de ser eu a falar, os senhores podem olhar nos jornais daquele momento, o que acontece? Ele ameaça o governo da seguinte forma. Se vocês não derem três votos para impedir que a comissão de ética da Câmara me condene, ou seja, me deem três votos favoráveis a mim. Caso contrário, eu aceito, porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, essa é uma questão tão descarada, chantagem explícita. Não era chantagem explícita só, é golpe explícito. Além de golpe explícito, é desvio de poder.